O médico, olha só que interessante, o médico estava experimentando o método, ele estava pronto para condená-lo, olha só, porque não conseguia aliviar um paciente que se queixava de dores reumáticas, centradas no lado externo do osso do tornozelo. O médico que ele tanto fez, tanto estudou, poxa, dá certo, dá certo, mas ele estava tentando, tentando, tentando e não estava conseguindo. Vamos continuar a leitura. O médico agarrou a segunda articulação do dedo mindinho direito do paciente e pressionou firmemente por um minuto na parte superior e inferior da articulação. O médico ficou lá apertando, parte superior e inferior da articulação, para ver, ele queria aliviar a dor daquele paciente que estava com dores terríveis. A dor persistiu, ou seja, a dor continuou, não estava dando certo. O que o médico fez? O próprio médico, ele que estava elaborando tudo aquilo, das donas, coisa e tal, o médico zombou do método, sabe? Quando o cara, poxa, cansa esse negócio, dá certo, mas não dá certo, cansa esse negócio, não vai rolar. Ele já estava desistindo. Aqui está, eu vou ler, quando vocês estiverem assistindo, vocês estão uma paradinha na página, aí vocês podem fazer a leitura também, eu vou ler essa partinha aqui para vocês. E aí